Fez da rodada. Não, fez da rodada. Vou fazer agora? É, você ganha fazer rodada. Você jogou comigo agora? Isso é uma récord. Esse pobre coitado, perdeu pra mim esse pobre coitado. Mas não existe aqui não. Não adianta, você pede pro cara que eu bato. Eu não quero saber quem bate não, eu quero é bater, só isso. Quero saber quem pede pra bater, eu quero é bater. Meu nome é Bate. Meu sobrenome é Porreite. Essa pedra dobra no carreirão, onde eu te dou, Nilson? É, te dou. Nossa. Não, mas lá não dava nem? Não, não. Pelo meio lá não dava nem nada. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Liberar a área pra eles. Ele jogou. Ai. Meteor Bruxo, jogou. Ai, entendi. Cai não! Cai de árvore pra ajudar. Até porque nem morre, porque o radar normalmente já traga. Ele é o Ronaldinho Fenômeno? Fenômeno. Vai ser Kaikai? Não, o Kaikai é... Nima. É uma golpa de Kaikai. O Fenômeno jogou. O Kaikai ganhou o topo do mundo. Nima ganha o topo do mundo. Eu sou o cão do Kaikai dele. E você é quem? Eu sou Lazego. Você é Lazego, eu sou Lazego. Você é o levanta, levanta. Isso é Lazego. Essa foi boa. É um bobo alegre. Ei, eu consigo achar uma piada boa rapidinho. O Neymar, o Kaikai, você levanta. É tão boa que até você morre de rir. Até eu acho grave dele. É uma piada. A piada dele é tão boa que ele mesmo ri. É mole. É mole. É mole. É mole. É mole. na hora que os outros estão jogando, você não gosta não. É ele que perguntou. Fala com ele. Eu vejo que ele está comigo. Não para se eu não é meu pai, não. Caralho. Toma no cu, Zeca. Tá nervoso! Vamos começar, vamos começar Não, vamos começar